O cimento queimado é uma grande tendência nos projetos arquitetônicos. E aqui na Florencia Color Mix, na série Porcelanatos, você confere comigo agora. Com a tecnologia dos porcelanatos, ele conseguiu remeter a técnica do cimento queimado, que é trazer aquela mistura do cimento de várias formas, que tem vários tons. Tons de cinza, que são os preferidos hoje no mercado, e tem também os tons de bege, tons de marrom. A vantagem dessa tecnologia com os porcelanatos do cimento queimado, que ele tem melhor limpabilidade e melhor resistência, principalmente para áreas molhadas, para áreas do chão, áreas de alto tráfego, e isso facilita na hora de executar e na hora do assentamento. O cimento queimado, no porcelanato, como eu falei, existe vários tipos de textura, mesmo no cimento queimado. O cimento queimado, ele fica um produto bem natural. Então, assim, até depende, até da própria pessoa que está fazendo o cimento, ele muda um pouco essa textura. E eu quero mostrar isso, como que fica o visual na peça. Você percebe que são vários tons que você consegue adquirir na peça. Esse cimento queimado, ele é um tom um pouco mais escuro, tem esse tipo de manchamento, tá vendo? Um manchamento um pouquinho mais regular. Você percebe uma regularidade nesse manchamento, tá? Esse daqui já é um tom de cinza com um fundo um pouco mais claro, onde você percebe que parece que você mexeu mais esse local, né? Aqui ficou um outro tipo de textura e teve esse tipo de mistura, né, do cimento. Aí, muito interessante de você perceber que, além dos tons, né, aqui você já percebe que são três tons diferentes, e nesse tom, ele já vem o craqueladinho, né, assim, do próprio cimento, da técnica do cimento, né, com o tempo, às vezes, o cimento, ele até faz esse craqueladinho, essa peça já deu esse visual, essa aparência do cimento queimado. O cimento queimado, ele pode ser mais manchado, menos manchado, ele pode ser com uma textura mais misturada, mais homogênea, e aí você vê qual é o seu estilo, que cor que você gosta, se é por tons de bege, por tons de cinza. Nós temos também uns grandes formatos, que isso dá uma amplitude no ambiente, tá? E se você quer mais informações, entre em contato com nossa equipe, Florença Color Mix, revestimento de mistura.